Deixa aí nos comentários o que você acha que é esse troço. Como será que vai ser o nosso amanhecer de hoje? Bom dia, ruga! Bom dia, pássaros! Bom dia, Deus! Bom dia, vida! É, espero que hoje não chova. Quase choveu por dentro da baraca. Olha só a quantidade que transpirou essa noite. Porque aqui fora está frio, né? E lá dentro estava quentinho, gostoso. Aí, olha, temos que botar a secar isso aí. Por fora está seco. O que é muito bom. Você ficou no sequinho, né, ruga? Nossa companheira é uma scooter. 150 cilindradas. Estamos em algum lugar perto de Grenoble, na França. E hoje continuamos descendo o sentido sul. Indo para um lugar que é considerado por muitos, que não pode faltar quando você visita a França. E muita gente não conhece. Nós vamos levar vocês lá para visitar esse lugar. Agora vamos botar a secar essa baraca e aromar o nosso café da manhã. Bora, Juvenal! Hora de acordar! Já está embarcado, louco para sair com a arruga. Espera um pouco. Primeiro vamos tomar nosso café, né? Então, já colocamos a baraca a secar aí, ó. Nessa parte. Vai demorar a secar um pouco porque... Não temos sol. Cara, já faz quase meio mês que estamos viajando na Europa e eu não vi sol. Assim, sabe aquele dia de amanhecer, ensolarado e terminar com sol? Até agora eu não vi isso. Vi uma que outra resta de sol durante algum dia que estava nublado, por consequência. Então, não sei se vai secar por completo, mas esse tipo de tecido, ultra light, chamam? Ele seca rápido. Aqui já está, ó, escorrendo bem. Enquanto isso, a gente vai tomar nosso café, né? Porque um bom dia só começa com um bom café. Não teremos café em si. Eu estou com preguiça de acender o fogareiro aqui. Mas vamos comer. E o que teremos para hoje? Nosso pão de forma que comprimos ontem e chimia. Para muita gente isso aqui é geleia. Para mim, está até parecendo geleia. Porque geleia tem esses potes frescos. Mas, como é meu, continua sendo chimia. E as que é de borrango. Bora lá tomar nosso café e depois cair para o mundo de novo. O cheiro está gostoso. Deixa aí nos comentários como é que é conhecido isso aqui na região de vocês. Para nós, do interior, lá de onde eu vim, é chimia. Os mais chiques chamam de geleia. Mas deixa aí. Eu sei que tem outros nomes aí pelo Brasil. Deixa aí. Vamos ver a nossa diversidade cultural espalhada nos comentários. Essa aqui é de borrango, então. Boranguinho. Está bem interessante. Tem até os pedacinhos dos moranguinhos dentro. É bem boa. Interessante começar o dia com um doce assim. Tem muita gente que estudar almazia. Não é o meu caso. Bora lá, Juvenal. Mais um dia na estrada. Mais um dia de França. Ferpinha pegou. Que foi uma beleza. Aruga pegou. Que foi uma beleza hoje de manhã. Saí aqui do nosso acampamento. Nosso refúgio. Tomar cuidado porque essas arvorezinhas aí são bem espinhentas. E está começando a feder o bicho aqui. Tipo um veado. Estamos saindo tarde do acampamento hoje. Mais de 10 da manhã. Mas aí. O sol deu uma desmanchada nessas nuvens. Secou a nossa baraca. E a paisagem começa a ficar um pouco mais interessante. Com esse tema. Com esse tempo. Um pouco mais aberto. Olha só o tamanho do vale aí. Bonito esse lugar. E essas paisagens. De montanhas. Surgindo por toda a parte. Cada uma do seu jeito. Deixa rodar aqui de moto. Uma coisa bem marcante. E gostosa. Bastante movimento de moto hoje. Já tinha visto algumas motos por aqui. Rodando. Várias no caso. Até comentei que a maioria acena. Só que hoje de manhã está um movimento bem mais frenético. Não sei qual o motivo. Ontem era feriado. Pode ser que seja um feriado mais prolongado. Olha o pessoal cumprimentando. Cara. Isso é muito legal. Que paisagens. Bonitas demais por aqui. Eu não fui a sua família. Eu fui um estrangeiro para você. Mas você me tratou como nós tínhamos o mesmo sangue. Eu me levou para a cabina. Para Wisconsin. Eu me levou para a cabina. Eu me levou para a cabina. E com essas paisagens de montanhas eu não consigo me emocionar Mas olha só aquela montanha lá na frente Ainda boa parte encoberta por nevoeiro E é simplesmente extraordinária com pico nevado Simplesmente espetacular poder rodar aqui A realização de um sonho para mim E como é bom poder compartilhar com vocês Que uma pessoa normal Com capacidades normais, recursos normais Consegue realizar um sonho que por muitos anos eu achei Completamente impossível Por isso eu vos digo Diante de paisagens bonitas como essa Vivendo realmente o sonho que eu sempre quis Acredite em seus sonhos Pois tudo é possível Nada é fácil Vai depender muito da gente Depende de ralar, batalhar muito Abrir mão de muita coisa Mas é 100% possível Os nossos sonhos Só dependem de nós Passa uns caros e uns caminhões bonitos por aqui Mas o que eu parei para mostrar para vocês Além dessas montanhas Que eu já Fico até sem palavras Tem um negócio ali do outro lado Que eu achei curioso Estou aqui tentando entender o que é Quero mostrar para vocês Olha o trânsito que tem nessa estrada Viu como o pessoal cumprimenta Deixa eu corei aqui para não ser atropelado Dá uma olhada nessa xerofonfila Eu quero a ajuda de vocês para tentar entender o que é isso aqui Calma Alguém deve ter uma explicação Para essa obra astronômica Olha esse trem É um formato que parece que veio dos aligenígenas Está em cima de um piso Não tem fio Está no meio do nada Não tem casa perto Não é um lixeiro Não tem chave Não é aberto em lugar nenhum É uma xerofonfila aqui No meio do nada É cada coisa louca que a gente acha Bom, pelo menos ela está com uma vista bonita Deve ser uma obra dos Karniermeier Algum arquiteto futurista passou por aqui Deixa aí nos comentários O que você acha que é esse troço O que você acha que é isso aqui Legenda por Sônia Ruberti E aqui nessa várzea, no vale da montanha, bastante surgem plantações gigantescas, a maioria delas de frutas. Bem grandes essas plantações mesmo. Pegamos um desvio da estrada, a estrada estava fechada. Seguimos por aqui no meio dessas propriedades então. Propriedades muito bem organizadas, bastante com painéis solares daquelas estufas ali. E as outras essas estufas, não são estufas né, são cobertas para proteger principalmente do granizo. Pelo menos as macieiras lá na minha região são protegidas desse jeito aí. Música Música Cara, esse vale é a coisa mais linda e olha a cor da água desse rio. Ele vem de degelo das montanhas e vai cortando todo esse vale. Essa estrada vai serpenteando o vale com muitas árvores, muito verde. Contrasta com a água verdinha desse rio. É lindo demais, é lindo demais, demais mesmo. Olha só galera, daí do nada você se depara com isso ó. Cara, é lindo demais, no pé das montanhas. Música Simplesmente espetacular, olha essa cidade cara, na verde esse lago verdinho. Música Os caras estão escalando aí. Aqui embaixo passa uma rodovia que é maior. Olha, na beira desse lago. Nós vamos entrar na montanha aqui. A gente está desviando a rota dessas rodovias mais principais. Justamente para descobrir esses caminhozinhos de paisagens que é o principal que eu busco aqui. Vê uma Europa que eu não via em outros lugares. Vê a simplicidade de tudo que existe aqui também. Enfim, viver a minha paz. E a minha paz é diferente da paz de cada um de vocês. Cada um encontra a paz de um jeito diferente. E eu me encontro muito, estando dentro do meu capacete, sobre as rodas e o motor da minha moto. Rodando, vendo os pássaros, as árvores, lendo bons livros durante os acampamentos. Isso é o que me traz paz. E é isso que eu busco em todas as minhas jornadas. Cada vez me autoconhecer mais e uma volta naquele meu mundo que saiu de uma depressão aos 26 anos de idade. Para viver isso, que é viver de um jeito mais leve. Pelo menos para mim. Pelo menos para mim. Pelo menos para mim. E agora a gente vai passar por baixo daquela rodovia mais grande, olha só. E em cima... Uns canais da represa. Com aquele lago de águas verdinhas. Tá maluco, Murat, que coisa mais linda. E vamos passar por mais uma barragem aí, olha. Esse é o rio Durance. Aqui é o vertedouro. Aqui é o vertedouro. Onde ele deságua. E aqui para o lado de cima o lago. Tá meio baixo. É que agora começam a derreter as neves e vem parar tudo aqui nesse vale. Faz sentido. O lago enche daí. Cara, bonito demais tudo aqui, cara. Tudo organizadinho. Uma coisa que chama muita atenção. As estradas todas perfeitas. Tu não vê lixo. Muito raramente vai ver algum lixo pelo caminho. Tem várias varagens locais para piquenique. Dá para ver que as famílias vêm para a estrada mesmo. Para fazer um piquenique. Tem bastante essa cultura de sair. Tipo os argentinos também tem essa cultura. Então, nesses locais de piquenique tem lixeiros e tudo mais. E é muito bacana isso. É uma estrutura bem legal. Aqui é um canal que é abastecido por aquela represa ali. Provavelmente essas fazendas de fruta usam essas águas desse canal para fazer irrigação. Porque todas essas frutas são irrigadas. É um vale muito bonito. É, Juvenal. A gente vê cada coisa nesse mundo, né? Já dizia o velho ditado. Olha só. Parece só uma pastagem na beira das montanhas. Mas me chamou tanta atenção. Que eu não tinha visto ainda algo assim. Aí eu parei para mostrar para vocês. Olha nessa aqui de cima. Dá para ver melhor. É a mesma pastagem dali de baixo. Eu não sei que tipo de pastagem que é. Mas olha. É pura flor. Estão vendo um monte de pontinhos vermelhos? É pura essas florzinhas. Olha. E elas são bonitas demais. Olha só. São milhares. Milhares delas por toda parte. No vídeo talvez não dê para ver tão bem. Mas aqui por toda parte é repleto assim de florzinha. A perder de vista. Fica um tapete verde. Cheio de pontinho vermelho. É bonito demais, cara. E aí conforme o vento balança. Elas vão aparecendo. Parece que estão fazendo tchau para você quando você passa. Então. Às vezes é sobre isso. Nem sempre o destino é o mais importante. Às vezes. As flores que estão à beira do caminho. Vão te surpreendendo. E tudo vai deixando. A paisagem. A rotina do dia a dia. Na estrada mais bonita. Olha só esse céu. Como não agradecer por isso. Olha que lindo esse caminho alternativo que a gente pegou. Estradinha pequenininha. Sem acostamento. Mas o asfalto perfeito. Com muito verde. Umas curvinhas legais. Como essa. Umas casinhas. Bem coloniais. Os trilhos do trem. Vão junto com a rodovia. Uma hora passando por ela. Outra hora. Sendo passado. E dá tudo uma nostalgia. A questão do trem. Bonito demais. Achamos mais uma fonte. E um dos nossos litros está vazio. Só fiquei meio intrigado. Que. Acho que aqui quer dizer. Não controle. Deve dizer que não é potável isso né. Mas parece que está limpinha essa água. Parece que está limpo. Se ferver. Mata tudo. Para quem tomava água. De qualquer torneira lá da África. Acho que aqui não pode ser pior. Me passa segurança. A água está limpa. Aí vamos descobrir junto. Devagarinho. Nós vamos subindo as montanhas novamente. Umas corvinhas bem caprichadas. Olha só a estradinha. Parece que largaram uma minhoca e foram fazendo a estrada atrás. Vamos subindo, subindo. Com isso a tendência dos pontos de vista ficarem mais bonitos ainda. Porque do alto das montanhas. As visões geralmente são belas. Ainda mais com o tempo bonito que nem hoje. Céu claro. Céu claro. Alguém me diga o que é isso aí. Que coisa mais louca. Parece um barco. Parece um caixão. Sei lá. Que coisa é isso. É umas coisas malucas que a gente vê. Já dizia a minha avó. Você vai ver cada coisa na sua vida, meu filho. Você vai ver. Estamos chegando nos pés das montanhas. Que parecem ser bastante interessante. Olha só a paisagem por aqui. Bonito demais. Mais uma vez, né? Chega a ser repetido de tantas vezes que eu falo. Mas também não tem como não falar. Olha só. É lindo. Galera parada aí. Cara, a cidade é... Incrustada nas montanhas. E é praticamente embutida nas rochas. Murateiros e murateiras. Eu acho que a gente vai se surpreender. Com o que a gente vai ver hoje, hein? Eu acho que vai ser de tirar o fôlego. Não é à toa tanto movimento nessas estradinhas aqui, eu acho, hein? Gente mal perde por esperar. Olha esse lugar. Olha esse lugar. Olha esse lago, cara. É uma vista nada mal. Pra um almocinho, né? Tá bom. Vamos lá.